Bom, gente, vou falar do feirão de negociação de dívidas da Águas de Terezina, que é prorrogado, prorrogado até o dia 30 de novembro. Então, pra você que tá acompanhando a gente aí, é algo que eu tenho que parabenizar. Sempre Águas de Terezina deixa o povo bem informado, levando as informações pra que você, cliente final, saiba tudo que tá acontecendo. E a gente fica muito feliz em dizer que você tem até o dia 30 de novembro pra fazer essa negociação, porque é um feirão que vale a pena. Veja aí. Olá, telespectadores, eu trago uma boa notícia pra você que está em débito com a conta de água. Isso mesmo, se você tem algum débito com a Águas de Terezina, então eu tenho uma boa notícia, que foi prorrogado o feirão de negociação. Então, pra dar mais detalhes, eu converso agora com a coordenadora comercial aqui da Águas de Terezina pra saber mais detalhes. Bom, vai até o dia 30. Quem é que pode participar do feirão de negociação? Todos os nossos consumidores de pessoas físicas, eles têm direito a nos procurar pra participar da campanha que tá oferecendo descontos de até 70% de acordo com a idade da dívida. O parcelamento também é de forma flexível, ele é de acordo com a necessidade de cada cliente. Tem alguma, qualquer tipo de débito, se você tiver uma dívida, seja ela qual for, você pode fazer a negociação? Sim, o desconto que é de acordo com a idade da dívida, mas a gente está flexibilizando, avaliando a situação de cada cliente, a gente decidiu estender, porque teve muita procura, muito pedido dos nossos usuários pra que a gente estendesse. Então, pensando aí até dia 30 de novembro, com o recebimento da parcela do 13º, as pessoas podem ainda aproveitar essa oportunidade com esses descontos de forma diferenciada. Ó, tá vendo? Tá aí uma dica aqui da Paula, que é você aproveitar o seu 13º e já negociar a dívida e já quitar essa dívida aqui com a água de Teresina. Quais são os documentos necessários? Você ser o titular da fatura de água e apresentar os documentos pessoais, né? RG, CPF, e a gente também está oferecendo o cadastro na tarifa social. Então, se a pessoa recebe algum benefício do governo federal, ela tem direito a essa tarifa e ela recebe mensalmente um desconto de 50% na tarifa do consumo mensal de água. A gente está aqui na Águas de Teresina, no bairro Todos os Santos. Eu acabei de visitar o call center, né? Que é uma das formas de negociação. Mas quais são as formas de negociação? Além do, é, virtualmente. Nós temos os nossos canais digitais, que pode ser tanto o WhatsApp como o Voz, o nosso 0800 823 2000 e as nossas lojas de atendimento. Tá, então, até o dia 30, né? Só deixar claro aqui para o nosso telespectador, se alguém tiver essa dívida aqui com a Águas de Teresina, até o dia 30 de novembro o feirão de negociação. Correto, até dia 30 de novembro, até 70% de desconto, parcelamentos de forma flexível, cadastro na tarifa social, pode procurar uma das nossas lojas ou o nosso 0800 223 2000. Então, a documentação é simples? Uma fatura de água, você ser o titular da matrícula, o RG e o CPF. Então, mais alguma informação que a gente não tenha conversado aqui sobre o feirão de negociação da Águas de Teresina? Aproveitando também para dizer para aqueles clientes que estão cortados, que por aventura fizeram uma autorreligação irregular, a pessoa pode nos procurar, nós estamos fazendo aí a isenção de qualquer penalidade que por aventura possa ter sido aplicado neste momento. Então, nós estamos aí dando a autodenúncia, invalidando, dando desconto dessa penalidade para que as pessoas possam conseguir estar regular e usar a água de forma consciente e entrar o ano de 2024 ad implente com a empresa. Então, o feirão de negociação da Águas de Teresina vai até o dia 30 de novembro. Essa é uma boa oportunidade para você quitar as dívidas. Paula, muito obrigado. Obrigada e convido a todos para participar e não perca essa grande oportunidade. Um abraço todo especial aí para os colaboradores da Águas de Teresina. Um abraço para vocês, tá bom? Um abraço todo especial aí.